DEP, DEP, DEP Meides de Charlie Bóx, Bóx, Bóx Bó X, Bóx Bóx, Bóx Bóx É meu Playstation Que fazer de essa roupa sua louca Beijando a minha boca É nessa madrugada Não vai perder a noite toda É nessa madrugada Não vai perder a noite No pôджron na boca toda Boa x, bala, bala Eita, aí Alô Eita, aí É o Vinícius Cavalcante vida, não grita, tá? Eu sou o Vinícius Cavalcante vida, não grita, tá? Tinha essa roupa zoa louca beijando a minha boca É nessa madrugada não vaiar E a loja toda de pé nessa mão, jogada no paleta E a loja toda, toma na boca toda, chuta pra lá Ei, alô, ei, ei, toma na boca toda, chuta pra lá E aí, alô, ei, alô Só tinha uma pana no peco, só tinha uma pana no peco Chupa, chupa, peru, sem medo, chupa, chupa, peru, sem medo As novinha aqui do 12 tão fazendo esse procedimento Chupa, chupa, peru, sem medo Chupa, chupa, peru, sem medo As novinha do ele, patro, vazando esse procedimento Chupa, chupa, peru, sem medo Esse procedimento, esse procedimento, esse procedimento Ei, DJ, ô, ô, Dinho